Outra Vez E saudade, meu amor pra você Eu guardei meu coração Carregado de amor, tendo que se ausentar Abadido só pensa em voltar Se estou longe daqui, não importa o prazer Seduzido, só penso em você Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúme, sou todo seu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Outra Vez Cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase morto de saudade Meu amor pra você Eu guardei meu coração Carregado de amor, tendo que se ausentar Abadido só pensa em voltar Se estou longe daqui, não importa o prazer Seduzido só penso em você Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúme, sou todo seu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Então se solta, faça o que eu faço Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúme, sou todo seu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Vem pra beijar quem nunca te mexe Vem pra beijaria fr couch Vem pra beijar quem nunca te esqueceu O que é isso?